Câmara de Vereadores tem nova diretora administrativa. E veja também, presidenta Vânia Miola participa de audiências sobre microcrédito na Prefeitura Municipal de Erechim. Câmara vota mais de 700 expedientes somente no ano de 2011. Tudo isso e muito mais você confere agora no Câmara Notícias. Olá, boa noite. A Câmara de Vereadores de Erechim já tem uma nova diretora administrativa. A professora Tainete Perim foi escolhida pela mesa diretora para ocupar o cargo. No último dia 9 de janeiro, a professora Tainete Perim assumiu a direção administrativa da Câmara de Vereadores de Erechim. É uma expectativa nova para essa função e que a gente quer trazer uma contribuição dentro da equipe para o trabalho. E também, para mim, é uma nova experiência dentro de toda a minha caminhada dentro da educação e agora principalmente, né? Vai me trazer novos conhecimentos, novos projetos, tentar me integrar muito com a equipe e ir aos poucos se familiarizando com este novo trabalho dentro da minha carreira funcional e profissional. A presidenta do Poder Legislativo, vereadora Vânia Miola, participou na última semana de uma audiência na Prefeitura Municipal de Erechim sobre o programa gaúcho de microcrédito orientado. Confira a matéria. A vereadora Vânia esteve reunida com o prefeito Paulo Alfredo Polis e o chefe de gabinete da Secretaria da Economia Solidária e apoio à micro e pequena empresa do Rio Grande do Sul, Rogério Hermes. Na pauta, a política estadual de fomento à economia da cooperação, instituída pelo governo do Estado, que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico das cadeias produtivas das regiões e, em especial, as micro e pequenas empresas. O programa Direto ao Ponto debate o atual desempenho e algumas polêmicas envolvendo o Serviço de Atendimento em Emergência, o SAMU, aqui no município de Erechim. No último dia 11 de janeiro, o Secretário Municipal de Saúde, Plínio Costa Júnior, e a atual coordenadora do SAMU, Elaine Grando, estiveram presentes na mesa de debate do programa Direto ao Ponto para explicar como anda o trabalho exercido desde a aprovação do serviço no município de Erechim. Todo serviço em fase inicial, que eu tenho experiência na área da saúde, ele leva um certo tempo para que as coisas se acomodem. Ele deveria começar funcionando 100%, sem queixas, sem reclamações, mas ele sempre tem esse tipo de problema. E o serviço SAMU não é um serviço novo, é novo para Erechim, mas não é novo no Estado. E nós, nas reuniões que estivemos, ouvimos das pessoas, mesmo os serviços já funcionando, um certo tempo, reclamações sobre isso, reclamações da população, principalmente por essa regulagem. Mas mesmo com essa regulagem inversa, nós precisávamos dispor para a população de um telefone que não fosse o 192. Porque o que nós estamos informando a população é assim, ligou para o 192, não atendeu lá, ou está demorando para atender, porque às vezes as linhas estão todas ocupadas, liga para um desses dois telefones que nós colocamos à disposição da Prefeitura, que é o telefone da Secretaria de Saúde, que é esse 5-520-7200. E ou então, aquele outro telefone, o 91... 91-49-39... 49-39... Só para antes, deu uma agilidade maior? É, deu. Com certeza. Deu, muito grande, muito grande. Bom, mas mesmo assim, como esses números são oito números e é difícil, às vezes, da pessoa aguardar, nós estamos elaborando um número de três dígitos da Prefeitura exclusivo para o SAMU, para o serviço de urgência. Ele já está sendo elaborado. A coordenadora do SAMU também destacou pontos importantes que a população deve estar atenta quando ligar para o serviço de atendimento de emergência e urgência. Então, principalmente a rua, o endereço exato da ocorrência, um ponto de referência e o telefone. Um telefone para quê? Para a gente entrar em contato. Caso não localize. Estou localizando. O 192 entra em contato e passa para a equipe SAMU. Qual casa? Aonde? Que local exato está o paciente? Isso é fundamental. Descrever a ocorrência. Por que descrever a ocorrência? Para que a equipe já esteja preparada, tem que usar o colar cervical. Ele já sai... Já desce da ambulância com o colar. Com todos os materiais adequados. É uma... Respiratório. Eu já desço da ambulância com a maleta da respiração. E são esses segundos... São esses segundos que são básicos. São básicos, vamos dizer, para todo atendimento. Para você salvar a vida, né? Vereador José da Cruz participa de mais uma eleição da União das Associações dos Moradores de Erechim. Dessa vez, no bairro Petit Village. O presidente da União das Associações dos Moradores de Erechim e também vereador José da Cruz participou da eleição da diretoria do bairro Petit Village. O vereador comentou o assunto. Sempre tenho dito que é a festa da democracia, pelo qual o morador tem o direito de ir lá e expressar a sua vontade através do voto. Isso me dá muita satisfação como líder comunitário de saber que a comunidade participa e está interessada principalmente na sua liderança, na sua direção lá da Associação de Moradores. Portanto, José Reus foi reconduzido ao cargo e teve uma participação de quase 300 moradores votando nesta eleição e pelo qual eu fico muito feliz de saber que é um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 20 anos, organizando a sociedade, entendendo da participação popular como é importante, como que a sociedade se organiza na nossa cidade de Erechim através das associações de moradores. Então, nós elegemos lá a direção através do voto direto e secreto com a comunidade, a comunidade decide lá e elege o seu representante. Então, eu acredito que a sociedade organizada tem uma força enorme. Basta nós sabermos usar os argumentos que temos. Eu acredito muito na participação popular, acima de todas as coisas. Acredito muito no que a comunidade tem colocado lá como prioridade, porque muitas vezes eu tenho questionado que muitas vezes o prefeito não mora lá no bairro. Entende? Quem mora lá no bairro é que sabe as necessidades e a importância que tem a obra X ou Y. Portanto, a sociedade, quando ela se organiza, ela consegue atingir o seu objetivo. Eu tenho dito que muitas vezes tem que se fazer pressão, sim. Mas aquela pressão, de uma forma ordeira, de uma forma organizada, e não tem nada melhor do que você organizar teu núcleo lá no bairro, X ou Y, ou lá na comunidade do interior e vir até a prefeitura ou na própria Câmara de Vereadores e buscar os seus direitos. Eu acho que, enquanto cidadão, nós pagamos os nossos impostos e esses nossos impostos têm que ser revertidos ao cidadão, através da saúde, da educação, através de tantas outras, através da Secretaria de Cidadania e Promoção Social, através do orçamento, que é através da obra, enfim, do calçamento, do saneamento básico, e tantas outras necessidades básicas que a comunidade tem. Linha Batistela é palco da abertura da Safra da Uva 2012. A TV Câmara esteve lá para conferir este evento. Na última semana, foi aberta oficialmente a Safra da Uva 2012. A Linha Batistela, no interior de Erechim, foi o local escolhido para mostrar o parreiral carregado e muito bem cuidado nas terras da família. O evento também serviu para ressaltar a importância de duas grandes festividades que acontecem em 2012. A 11ª edição da Festa de Baco e a 1ª Feira da Agricultura Familiar. Temos a feira, então, que acontece no Parque da CIE, no dia 20, 21 e 22, três dias de grande feira, uma feira regional com envolvimento de todos os municípios da região, e mais do que a região, região norte do estado. E também temos, após isso, a continuidade da programação da Festa de Baco, então, que é a comercialização dos produtos no Seminário Nossa Senhora de Fátima, todas as quartas-feiras e domingo, a partir do dia 25, e serão no dia 19 de fevereiro, então, com Missa de Uva, show com o Tenor Pastore. Também temos os passeios turísticos, que acontecem todas as quintas-feiras, iniciando no dia 26 até o dia 18 de fevereiro. Uma novidade, teremos passeios no sábado à tarde, para as pessoas que não têm condição de ir durante a semana. E também a Festa de São Brás, que acontece no dia 5 de fevereiro, então, toda a comunidade está convidada a participar de toda esta programação e de todo este potencial que a gente tem para mostrar aqui para a Erechim e para a região como um todo. A minha ligação sempre foi muito forte com a agricultura, sou agricultor familiar, nasci no interior do município, e a gente sempre teve essa ligação muito forte com os produtores, com os agricultores, e a gente teve essa satisfação de ser indicado este ano para ser presidente da festa, mas, graças a Deus, a gente tem uma junção de forças, várias entidades nos ajudando, nos contribuindo, participando. Então, com certeza, não estou sozinho nesse processo, tem muita gente participando, muita gente ajudando, e com certeza esse evento será um sucesso muito grande. A feira tem uma importância econômica porque ela dá uma oportunidade de negócio para a agricultura familiar, por isso a primeira feira da agricultura familiar, nessa questão da oportunidade de negócio. Além disso, tem a visibilidade do processo, vamos dizer, as pessoas vão colocar a cara deles lá, vão dizer, olha, nós estamos aqui, nós temos produto da região, estamos produzindo vários derivados aí de leite, derivados de carnes, artesanato em pedra, artesanato em palha, enfim, derivados de cana, pensando no açúcar mascavo, na rapadura, compotas, conservas. Bom, todo o produto produzido pela agricultura familiar a nível da região, aqui porque é uma feira regional, dos 50 municípios estarão presentes em 40 municípios, com empreendedores, com pessoas da agricultura familiar, envolvendo, vamos dizer, essa oferta e oportunidade de negócio dentro da feira da agricultura familiar, em conjunto, evidentemente, com a festa de barco. E é pensado o resgate da cultura, das tradições, não só da cultura italiana, porque a festa de barco tem esse vínculo mais forte, vamos dizer, com a cultura italiana, mas também poloneses, alemães, terão oportunidades, vão ter espaço para a demonstração da cultura, vai ter momentos que eles se apresentarão com os seus grupos culturais. Então, com certeza, essa diversidade é que nos dá a lembrança dos sabores, a memória dos alimentos, e isso é significativo para todas as pessoas que nós fomos descendentes da colônia, e nós temos essa imagem muito forte, e esse odor saboroso que nós estamos sentindo da uva, aqui embaixo do Pareral, é uma característica, até está falando assim, bom, que bom, nós em determinados momentos, lá em casa, ou lá no meu avô, esperava chover para depois comer uva embaixo do Pareral. Mais de 700 expedientes foram apreciados e aprovados somente no ano de 2011, pelo Poder Legislativo de Erechim. No trabalho dos vereadores do ano de 2011, cerca de 300 projetos de leis foram analisados e votados. Além deles, o ano registrou um grande número de requerimentos e moções, fechando o dezembro com um total de 723 expedientes votados em plenário. Dentre os projetos que repercutiram com maior relevância, destaque para a lei antifumo do vereador Hernani Melo e o projeto Ficha Limpa Municipal, de autoria do vereador José Rodolfo Mantovani. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Poder Legislativo, você já sabe. Acesse o nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br. Um grande abraço e até o próximo programa. Acesse o nosso site www.câmeraerechim.org.br.